A partir de agora, Flávio Chigui e a equipe Top Mil Esportes, entrem em ação em mais uma transmissão para um Brasil de audiência. Brasil Top Mil Esportes Olá meus amigos, tudo bem? Flávio Chigui aqui falando com vocês e hoje o assunto é Corinthians Internacional. O Corinthians que defende a invencibilidade contra o Internacional na Neoquímica Arena. Em meio a busca por afrelação na temporada, o Corinthians enfrenta uma semana defendendo invencibilidades na Neoquímica Arena. Após manter o tabu diante do rival São Paulo, que obteve um empate na última quarta-feira, será a vez de encarar o Internacional. Outro clube que jamais venceu na Neoquímica Arena. E hoje o jogo é às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro de 2021. Ao todo, o Timão e o Colorado já se enfrentaram sete vezes na Neoquímica Arena. Com quatro vitórias, foram os donos da casa e três empates, somando aí as partidas desde a inauguração do estádio em 2014. De lá pra cá foram realizados diversos confrontos. E olha, até mesmo quando o Inter disputou a Série B, já se encontraram na quarta fase da Copa do Brasil. Esse jogo aconteceu em 2017. Naquela oportunidade, aliás, o Corinthians não perdeu no tempo normal. Mas foi num empate 1x1 e nos 90 minutos levou a decisão para os pênaltis. No jogo de ida também tinha sido 1x1. Sendo derrotado por 4x3 e, consequentemente, eliminado da competição. Foi a única vez, de lá pra cá, de 2014 até 2021, a única vez aí, nessa série de jogos contra os gaúchos, que os torcedores alvinegros saíram de Itaquera com aquela sensação, aquele gostinho de derrota, né? Não foi uma derrota, mas a sensação realmente foi. A última vitória veio de forma inesperada e curiosa. Já que o Internacional era líder no ano passado do Campeonato Brasileiro, naquele momento favorito a vencer na Neuquímica Arena, mas a força corintiana no estádio falou mais alto. E Matheus Davó, hein? Ele mesmo que retornou pro Guarani, foi surpresa e fazia seu primeiro jogo como titular. Marcou o gol no triunfo, que não acontecia desde 2016, hein? Há três partidas na Arena. Bom, aí nesse sábado, a situação é bem mais equilibrada. E apenas um ponto separa os dois times na tabela do Brasileirão. Além disso, ambos estão num momento de oscilação. Precisam da vitória pra se firmarem na competição. Mais ainda o Silvinho, né? Mais ainda o Silvinho. E na temporada, na realidade, né? Sendo assim, não há favorito para o duelo marcado pra hoje à noite na Neuquímica Arena. Ou seja, vai ser um jogaço, galera. Um jogaço mesmo. Confira comigo aqui os retrospectos aí. Os últimos jogos, né? Em 2014, o Corinthians venceu por 2x1, jogo válido pelo Brasileirão. 2015, também 2x1, jogo válido pelo Brasileirão. 2016, Corinthians 1x0 pelo Brasileirão. 2017, 1x1, jogo válido aí pela Copa do Brasil. E o Corinthians acabou sendo eliminado. Já em 2018, Corinthians 1x1 pelo Brasileirão contra o Internacional. 2019, 0x0 pelo Brasileirão contra o Internacional. E, como eu passei o ano passado, Corinthians 1, Internacional 0 pelo Brasileirão. 2020, gol de Matheus da Vó. Essas foram as informações desse grande clássico de hoje à noite, às 21 horas, Corinthians e Internacional na Neuquímica Arena. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.